Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Nós estamos recebendo agora aqui nos nossos estúdios o Celso Ramos Regis, ele que é presidente do Cicred União aqui de Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. E também ele é presidente do ACBMS, Sindicato da Organização das Cooperativas Brasileiras do Mato Grosso do Sul. É a nossa entrevistada do dia porque ontem, gente, aconteceu uma assembleia aqui em Três Lagos para prestação de contas. É sobre isso e outros assuntos que a gente conversa agora com o Celso, a quem eu agradeço pela presença, por ter aceito o nosso convite para estar aqui nesta manhã. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes e telespectadores, né, que a gente tem um prazer muito grande de estar aqui com você hoje para prestar algumas informações, esclarecimento do mundo da cooperação aqui em Três Lagos e no Mato Grosso do Sul. Bom, ontem vocês participaram de uma assembleia. Já é comum vocês realizarem essas assembleias para prestação de contas, Celso? Exatamente. O cooperativismo, como modelo de sociedade econômica na população, nas comunidades, tem uma legislação própria, né, e obriga os dirigentes das cooperativas a prestar contas aos donos. E os donos são os próprios associados, como é o Cicrede aqui em Três Lagos. E então até o final do quarto mês, que é abril, obrigatoriamente tem que vir, prestar conta, dizer o que aconteceu, mostrar o planejamento e tomar por deliberação dos associados, é eles que decidem os rumos da cooperativa. E aqui em Três Lagos fizemos ontem, né, a assembleia com uma participação extraordinária, né. O Três Lagoense, ele gosta e tem uma participação muito boa, viu. Não são todas as comunidades que tem isso. E aqui em Três Lagos, talvez até pelo modelo da cidade, a cidade é bastante eclética, com gente de todos os lugares, né, próximo ao estado de São Paulo, etc. Tem uma cultura de participação. E a gente fica muito feliz com isso, porque podemos mostrar e demonstrar os resultados alcançados, não só do Cicrede aqui em Três Lagoas, mas do Cicrede no Brasil e também das demais cooperativas que participam desse complexo de negócio, né, que no Mato Grosso do Sul já tem uma participação muito grande no PIB Sul Mato Grosso. E como que estão as projeções, a prestação de contas, agrada a vocês? Agrada, agrada sim, e principalmente tem que agradar o dono, né, que é o associado. A nossa cooperativa, né, que a gente tem um alcance no Mato Grosso do Sul, conforme determina a legislação e o Banco Central, é que autoriza as cooperativas a funcionar em determinado município, né. A nossa cooperativa, que ela tem atuação Corumbá, Campo Grande e a região aqui do Bolsão, Brasilândia, Selvira, Água Clara e Três Lagos, o estado do Tocantins inteiro e o oeste da Bahia, lá em Barreiras, Luiz Eduardo Magalhões, aquela região. Ué, Celso, por que que tá lá, né? É que no Sicredi, o nosso modelo de negócio, é baseado há 122 anos, quando criou a cooperativa lá no Sistema Sicredi no Rio Grande do Sul, é, é, onde tá uma cooperativa atuando só tem aquela cooperativa. E quando uma cooperativa não está bem, qualquer coisa acontecendo, uma outra cooperativa incorpora. E nós incorporamos, então, né, há oito anos atrás, a nossa co-irmã lá daquela região e atuando muito bem. E as perspectivas que tem são de crescimento. Ontem aqui, a nossa gerente nova, que acabou de chegar aqui, a Késia, o Vanderson, que tava aqui, dirigindo os nossos negócios em Três Lagos, ele subiu pra superintendente, exatamente lá no Tocantins, ele tá lá cuidando agora de uma área grande do norte do Tocantins, do sul do Tocantins, que também é uma área muito parecida com a nossa, né? Os costumam dizer que o estado do Tocantins tem muito a ver conosco. Tanto o Tocantins quanto o Mato Grosso do Sul são dois estados que foram filhos de outro estado, na divisão, né? Dez anos de diferença. Então, o modelo de negócio, a estrutura da própria capacidade produtiva, né? Também agrícola, né? Do mundo do agronegócio em especial. E a gente tá muito satisfeito. Os resultados são extraordinários. A nossa cooperativa tá entregando ao associado, né? Praticamente 130 milhões de resultado direto na conta do associado. Isso é algo diferente. Ah, mas o Banco A, Bancos B do mundo convencional, nunca vi fazer uma reunião assim ou devolver dinheiro para o cliente. Essa já começa aí a diferença, né? Vocês devolvem. Nós devolvemos. É que lá é cliente. E o banco não está errado. Ganhar dinheiro não é pecado, né? Podemos ganhar dinheiro desde que seja da forma honesta, né? É transparente, acima de tudo. E as cooperativas é o modelo que é assim. Porque a cooperativa não tem dono. Donos são todos, né? Eu costumo dizer que na porta giratória da gestão financeira cooperativa e na porta giratória da gestão financeira bancária convencional, as pessoas são as mesmas. O problema é que lá entra um cliente. E aqui na cooperativa entra um dono. Quantos cooperados tem aqui em Mato Grosso do Sul e em Três Lagoas? É, aqui em Três Lagoas nós estamos beirando a 7 mil associados. E por isso tem uma novidade, o furo de reportagem. Olha, vamos lá, gente. Nós estaremos ao decorrer do ano, né? Hoje eu conversava aqui nos bastidores com você. Nós vamos visitar o próximo local. É ali na entrada, chegada na Garcia. Como que é o nome da avenida? Avenida Clodoaldo Garcia. Clodoaldo Garcia. Naquela região que nós já vamos ter a segunda agência do Cicred aqui. E no Mato Grosso do Sul inteiro, a nossa cooperativa tem... No Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia, são 122 mil associados, aproximadamente. 121 mil e uns quebrados. E no Mato Grosso do Sul, são cinco cooperativas como a nossa, né? São cinco Cicreds. Uma com sede em Dourados, outra com sede... Duas com sede em Campo Grande. Nós somos duas cooperativas com sede em Campo Grande. Uma em Maracajú e uma em São Gabriel. Só tem dois municípios do Mato Grosso do Sul, Ana, que não tem uma agência do Cicred. Isso é algo... Nós vamos, provavelmente, ser o primeiro estado brasileiro a ter uma agência do Cicred em todos os 79 municípios. Isso é algo realmente inédito. E a gente está muito feliz por isso. E alcança aproximadamente 250 mil associados. Se o nosso estado tem próximo a 3 milhões, ou seja, praticamente 10% das pessoas. E na capital sul-mato-grossense, isso é dessa semana também, Campo Grande, é a capital brasileira, ou a cidade brasileira, com o maior número de associados. Atingimos 100 mil associados. Olha... Só o Cicred. Aí nós temos outras cooperativas com irmãs, Uniprime, Cressol, Cicobi, que são todos do mesmo formato de atuação, das 140 mil associados. E a população economicamente ativa de Campo Grande é cerca de 300 a 320 mil pessoas. A metade estão nas cooperativas. Aqui, né, com 120, né, 130 mil habitantes, oficialmente aqui, que eu acho que tem mais, eu acho que tem mais, mas é que é o próprio momento de vocês aqui, que eu falo que é a capital do Bolsão, né? Então, vocês, com essa atividade extraordinária que tem mexido com a economia, que é da estrutura da agrofloresta, né, isso tem dado, realmente, uma população flutuante muito grande. E que nos atinge também no mundo dos negócios, atinge o mundo dos serviços públicos, vocês na área da comunicação, atinge todo mundo. Com certeza. E isso traz, acima de tudo, desenvolvimento. E a cooperativa, o Cicred, com esse nosso modelo, há 120 anos, o Cicred, e esta cooperativa 36, do qual eu estou presidente... 36 anos. 36 anos. E eu falava ontem ali na nossa reunião, né, nenhum empreendimento dura, tem essa durabilidade ou perenidade se ele não for bom. Exato. Se ele não estiver fazendo, prestando bons serviços, se as pessoas não estiverem satisfeitas, né, Ana? Ninguém fica 36 anos no mercado fazendo coisa ruim. Então, eu acredito que nós estamos cumprindo a nossa missão aqui em Três Lagoas, né, e tem trazido extraordinários resultados para a população, para o mundo empresarial e para as pessoas, né? Bom, além dessa novidade que você já falou, uma agência nova, olha só, você que é cooperado do Cicred em Três Lagoas vai ter uma nova agência. Lembrando que essa também é uma agência nova aqui na Avenida Eloy Chaves, né, uma agência maior, mais moderna, né? Muito bonita, né? Exatamente, ficou muito bom e em breve vamos ter outra. Você já tem uma previsão para quando, Celso? É, olha, a gente está olhando lá, o empresário que vai construir para nós ou reformar o local, eu acho que no segundo semestre a gente já vai estar inaugurando. E diga de passagem, você lembrou bem daquela agência ali, extraordinária, né? Eu costumo dizer que as agências do Cicred e das instituições financeiras como um todo, mas especialmente, aqui eu vou, lógico, puxar a sardinha para o meu braseiro, né? Então, o modelo que o Cicred tem feito em suas agências é muito mais aconchegante, é muito mais um centro de convivência, um ponto de encontro das pessoas. Porque o mundo financeiro e tal, está dentro dos celulares, dos tablets, né? Hoje em dia você faz tudo, aliás, tem que tomar muito cuidado, que é o que tem de meliantes buscando fraudar, enganar as pessoas, né? E agora com essa chegada, né, que é muito bom para a sociedade, para a evolução humana, que é a inteligência artificial. Mas, infelizmente, tem para o outro lado as pessoas usando de má fé e utilizando isso de forma inadequada. Tem que tomar cuidado, aqui já vai um recado que eu ia comentar isso. A cooperativa, acima de tudo, faz educação financeira. Muito bom. Mostra para as pessoas, muitas delas, vai lá dentro da agência e o nosso time está preparado para isso, né? Comandado ali pela Kese agora, de falar, olha, fazer essa operação de crédito para você não é o momento. Leva um não. E ele sai satisfeito, porque ele foi conversado com ele, né? Foi dado as oportunidades de pontos de melhoria que a pessoa tem que fazer no seu mundo do planejamento financeiro. Seja familiar, seja empresarial, seja do empreendedorismo, né? Que a cooperativa participa muito de todas as entidades, SEBRAE, Associação Comercial, Sindicato Rural de Comércio. Então, a gente tem uma participação muito forte nas comunidades. Não tenha dúvida, onde tem cooperativa, a felicidade é maior. Olha que maravilha. E nós já estamos com um programa a nível da OCB, do qual eu participo também, que é a organização das cooperativas. Está fazendo 45 anos, né? 45 anos. E nós temos um programa de medir felicidade das pessoas. Até eu tenho um brincado, né? Eu falei, será que é alguma coisa parecida com um termômetro, né? O que vai até 50, daí você põe lá e... Lógico, eu estou fazendo uma brincadeira, mas isso é muito importante. Porque, Ana, todo mundo nasceu para ser feliz. Não existe uma pessoa que, ah, nasceu e essa aqui foi condenada a ser infeliz. Isso não existe, né? Exatamente. O povo brasileiro, 98%, 97% é cristão, né? Tem outras religiões e a gente acredita toda, não exclui ninguém, né? Mas a maioria, grande, imensa maioria do povo brasileiro é cristão. E a gente, para ser cristão, tem que acreditar nisso, na felicidade do outro. Exato. Porque para eu ser feliz, eu tenho que fazer o outro feliz. Exato. Eu brinco isso muito com um casal, até tinha um casal ali, falando... A mulher chegou para mim e falou, você falou uma coisa certa, junto com o marido, né? Falou assim, é, para eu ser feliz, é ele que tem que fazer eu feliz. Eu falei, é verdade. Só que a recíproca é verdadeira, né? Você tem que fazer ele feliz. No final da história, os dois serão felizes. E a gente começa a conversar essas coisas. A cooperativa tem o condão, né? A cultura no Estado inteiro, no Brasil inteiro. Não só as cooperativas de crédito, as cooperativas de produção. A de... Eu falei agora há pouco da Cooperamos, que é uma cooperativa daqui, que é de produtores de mel, né? De apicultores. A Unimed, que é uma cooperativa grande na área de médicos. Os médicos se reúnem numa cooperativa para poder vender sua força de trabalho, melhorar seu rendimento e assim por diante. Os produtores rurais, né? Se reúnem, os motoristas de van ou de caminhões se reúnem em cooperativa de transporte. Tem várias aqui em Três Lagoas. E isso mostra que a sociedade é reunida. Combreadas umas pessoas, as outras são muito melhores. Isso é no mundo inteiro. Hoje nós já somos mais de um bilhão de cooperados nas cooperativas do mundo, gerando quase 300 milhões de empregos. A nossa cooperativa, a Cicrede aqui, tem 30 empregos. Olha! São 27 empregos diretos e três empregos gerados de prestadores de serviço, que nós temos lá o guarda, tem as pessoas que cuidam da limpeza, da higienização do ambiente. Então, só isso já nos sentimos com o dever cumprido de progresso, de colaborar com a comunidade, junto com vocês, a comunicação, com o poder público, com os projetos que a gente tem feito aí de melhoria da qualidade de vida. Que maravilha! Celso, a gente poderia ficar aqui falando muito sobre o Cicrede, sobre outros assuntos, mas por conta do nosso horário. Você é uma pessoa muito simpática, inclusive é muito bom. Os funcionários do Cicrede, o pessoal aqui tem esse sistema de atender bem as pessoas. Isso é muito bacana quando você chega num banco e você é muito bem atendido. Acima de tudo é isso, é ter o sorriso, ser bem atendido. Como eu disse, mesmo que vai levar um não na atividade que a pessoa veio fazer, mas a pessoa tem que ser insatisfeita, que ela foi ouvida, que ela foi respeitada em todas as suas formas de necessidade. E a gente está disposto a ir parabenizar você e toda a equipe aqui da RCN, que tem feito um trabalho extraordinário no Mato Grosso do Sul, parabenizar a direção. A gente tem conversado com algumas das pessoas aqui, em outras empresas também do grupo, e a gente tem mais que parabenizar, porque genuinamente sul-mato-grossense. Exatamente. Eu tenho cobrado muito isso de alguma... A gente aqui no Mato Grosso do Sul é muito cheio de pessoas e até de cooperativas de outros estados. E a gente, quando tem uma empresa como a de vocês aqui, genuinamente, e as cooperativas, a maioria são genuinamente, algumas delas na área do agro, que vem do Paraná ou de São Paulo, mas a gente fica muito satisfeito com isso. Parabéns a você e a toda a equipe. A gente que agradece a sua presença. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, viu?